Olá amigos da Dolzintes Brasil, chegando mais um Timaia Disco Club, essa aqui é a prensagem de 2021, da Noz, acompanha a revista, disco tá novinho, novinho, conforme chegou, tem vários sucessos no disco, a capa é dupla, ok? E essa prensagem é limitada. Vinil é cinza, vou mostrar aqui pra vocês, o vinil é cinza, transparente, tá? E também tem o encarte, dentro da capa do disco, que é show de bola. Qualquer dúvida e mais informações aí, é só me chamar no chat, que eu envio as fotos detalhadas aí, tá bom? Lembrando que a capa dele é dupla, capa lindíssima, e o livro contando a história do Timaia e várias fotos aí, fotos que só tem nesse livreto aqui, exclusivas, tá? Sobre a vida e a carreira aí do Timaia. Valeu!